Parnamirim é uma cidade comprometida com a saúde e o bem-estar da população. E a Prefeitura cumpre os calendários vacinais previstos pelo Ministério da Saúde. Está sendo realizada em todo o município uma campanha de vacinação contra a febre amarela, disponível para todos os que têm entre nove meses e cinquenta e nove anos. A vacina foi inserida no calendário básico de imunização devido aos surtos recentes de febre amarela em outras partes do país. A imunização pode ser feita em todas as UBSs do município, além de pontos extras nos fins de semana. Outra campanha importante que está acontecendo é a da tríplice viral. A vacina é aplicada em duas doses. A primeira é administrada quando a criança completa um ano e a segunda dose com um ano e três meses. A imunização é uma forma de prevenção contra doenças graves como rubéola, cachumba e sarampo. Em Parnamirim, o trabalho da Prefeitura valoriza a saúde e a proteção de cada cidadão. Num trabalho incansável para garantir que todos tenham acesso às vacinas necessárias, além de promover mais qualidade de vida para todos. O trabalho não para. Prefeitura de Parnamirim. Parnamirim.